Em SEJA 2019, questão 55 da prova de matemática, nós vamos resolver aqui. Mas antes pedirei que vocês curtam o nosso vídeo, é muito importante que vocês deem esse feedback pra gente. O YouTube entende que o vídeo tem que ter mais recomendações e isso é um incentivo pra gente continuar resolvendo esse tipo de questão aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá. Um comerciante produz e vende lanches em sua lanchonete. No quadro, representou o preço unitário de cada lanche e a quantidade vendida de segunda a sexta-feira. O comerciante pretende saber quanto arrecadou por dia em média para avaliar o lucro obtido com a venda dos lanches. Nessas condições, qual é a média diária arrecadada com a venda dos lanches? Muito bem. Em primeiro lugar, nós precisamos calcular quanto que ele lucrou durante a semana. E pra fazer isso, basta a gente pegar em cada um dos produtos aqui o preço e multiplicar pela quantidade. Então, olha só. O lucro 1 vai ser o lucro do pastel. Ele vendeu 61 pastéis ao preço de R$4. Então, a gente multiplica 61 por 4 pra saber quanto que ele arrecadou com essa venda. Bom, a unidade de 1 com 4 dá 4. 6 vezes 4 dá 24. Então, 2, 4, 4. Tudo aqui que eu vou apresentar tem a unidade monetária, né? Em reais. Mas eu vou omitir pra facilitar as nossas contas aqui, a nossa anotação. Bom, L2 é o risole. Bom, ele vendeu 40 risoles ao preço de R$3. Então, a gente vai pegar 40 vezes 3. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 3, vezes 10. 12 vezes 10, R$120. O lucro 3, relativo ao cachorro quente. 71 vendas, vezes 6 reais cada. Bom, 1 vezes 6, 6. 7 vezes 6, 42. Então, R$426. E o lucro 4 da empada. Quantas empadas foram vendidas? 54 ao preço de R$3. R$162. Agora, qual foi o lucro total dele? Foi a soma dos lucros parciais. Então, a gente vai somar aqui o 2, 4, 4 com o 120, com o 426, com o 162. Tá certo? Vamos somar esses caras aqui. 4 mais 0, 4, mais 6, 10, 12. E a gente acrescenta 1 aqui às dezenas. 4, 5 com 1 aqui. Bom, 7, 9 mais 6. Isso aqui vai dar 15. E vai 1 aqui. 2 com 1, 3, 4 com 1, 4, 8 com 1, 9, 952. Então, o lucro do comerciante foi de R$952. Só que ele está perguntando a média diária arrecadada com as vendas. Veja, em quantos dias da semana a cantina funciona? 5 dias, de segunda a sexta. Então, a média é simplesmente o resultado total que ele lucrou na semana, 952, dividido por 5. Tá certo? Vamos fazer essa continha aqui embaixo. 9, 5, 2 por 5. Bom, o 9, a gente põe uma vez o 5 aqui. Sobram 4. Abaixa o 5, fica 45. 9. Aí, a gente vai ter que pôr mais um 0 aqui. E a vírgula, porque vai ser 2. Ficou 20. 5 vezes 4, 20. Pronto. A resposta está na alternativa B da questão. Bom, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente, muito importante, que vocês curtam o vídeo para a continuidade do nosso trabalho. E, claro, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, clicando no sininho, beleza? Quaisquer dúvidas podem ser deixadas aqui no comentário. Bons estudos!